Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil! Podcast do Negão. Mas fora um pouco, cara, já chegou. Estamos aqui com o fiário. Como é que tá, meu irmãozão? Tudo bem? Obrigado pelo convite, cara. O cara já chegou fazendo massagens, um ano próximo. Passando a barba no pescoço. Vai fora. Sem viajante ao extremo, né? E nesse vídeo, o fiário vai contar as maiores viajantes que já aconteceu com ele e vai falar também no meio do vídeo sobre o beijo grego que ele teve, essas paradas aí. Vou, mas não foi isso que a gente combinou. É legal você falar sabe por quê, irmão? Porque você tem muito preconceito hoje. E agora falando de uma maneira séria mesmo. Tá no entabate. Agora falando de uma maneira séria mesmo. Quando a gente entra no papo de sexualidade, eu acredito que o nosso resultado na vida, num contexto em geral, tá muito ligado nessa área. Na área do... Do sexo. Ah, tá. Não, mas se o cara quer ter um beijo grego... Sabe o que é beijo grego, né? Foi ele que me ensinou a fazer, inclusive. Eu... Não, mas é verdade. O que acontece? O cara que é muito reprimido sexualmente, ele deixa de aproveitar. Eu costumo dizer uma coisa. O cara que é bom de lábia, que pega muita mulher, ele é bom em vendas. E o cara que é bom em vendas, ele é rico. E o senhor vai falar no vídeo também, como ficar rico e bonito. Vou. E muito mais. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer também. Posso fazer? Pode. Vou fazer no meio então, vou deixar você perguntar sobre isso. Depois eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu quero ver se você vai responder. O teu público... Não vai ter corte, mas vamos deixar. Beleza. Qual vai quebrar então? Já comenta aí. Curte. Manda pra galera. Que esse podcast promete, tá? Ser muito conteúdo legal. Muita coisa boa que pode te ajudar. E ajudar outras pessoas também, beleza? Ou não. Também... É, se você não gostar também, já sai do vídeo aí também. Vai fazer outra coisa também, beleza? É isso aí. Se quer continuar feio, pobre e fracassado, desliga o vídeo. Quer melhor de vida, continua com a gente. Fialha é famoso aí no YouTube. Tem um canal aí com mais de quantos mil inscritos hoje? Estão batendo aí 292 hoje. Mil inscritos. Até o final do dia, se quiser, é 300 mil. Puta que pariu. É gente pra caralho, hein, fiado? É bacana, cara. É uma galera. Juntando os outros trabalhos que eu tenho, que são YouTubes e perfis no Darks, na internet, são mais de 2 milhões e meio. É gente demais, cara. É uma galera. E sabe o que é legal, irmão? Esse tipo de papo que a gente bate, porque a gente traz pra essa galera que tá olhando o vídeo, eu digo que muitas vezes a gente fala pra essa galera o que o pai deles não fala. E lá no seu canal você fala isso? Eu falo isso. Você é o pai da galera, então? Eu costumo dizer, o pessoal começou a me chamar de pai. Eu tenho quase 40 anos, eu não sou... Caralho, você tem isso tudo? Quase 40. 39. É, um pouquinho menos. Botox, plástico... Ah, não, tudo. Ixi, até mudança de sexo, já pensei em fazer já. Tudo pelo dinheiro. Não, agora eu vou falando sério mesmo. Falando a verdade, todo mundo tem seu preço. Tem, tem coisa que tem preço. Eu acho que tem coisa que não tem. Por que não tem preço pra você? Se eu te der agora 10 milhões de reais pra fazer um beijo grego, você prefere que eu deposite ou você prefere que eu faça um TED? Entendi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí